Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 3 e hoje estamos aqui Nossa, eu falei Black Ops 3, mano, hoje estamos aqui no IW jogando com ela, com a arma Herade, beleza? Bom, vamos tentar pegar um gameplay com essa arma aqui, né, no IWzito Primeira vez que eu tô trazendo um vídeo pra vocês de IW, pelo menos no jogo final, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir aqui, a primeira vítima aqui Vai, cara Ih, já morremos Que maravilha, hein? Que maravilha Ó o cara aqui no lado Beleza, peguei os dois aqui Puta vida, cara, só errei tiro nesse cara Vamos pegar ele Beleza, te peguei Ai, minhas... Puta vida, os caras tirando minhas costas ainda Beleza V-Fire Tá cavalo como sempre, né, véi? Desmata isso também Vant e R, pegamos Meu Deus do céu Vai, cara Beleza, tem mais um aqui Esse cara é muito ruim, véi Ele poderia ter muito bem me matado, véi Tô muito bem, tô meio piedoso já, véi Beleza Beleza Pegamos o Vant Beleza Desperdicei meu bagulho Meu... Ai, meu Deus Meu Deus do céu, véi Como é que eu tô vivo até agora, véi? Não era pra ter soltado Eu pensei que era... Que era um Vant, mas não era E o cara roubou meu kill, véi What the fuck, véi Tem um cara aqui do lado Esse cara vai me matar, hein Meu Deus, levamos dois na cagada Tá vindo mais um aqui Meu Deus Caralho, o cara roubou de novo, véi What the fuck, mano Vai, cara Para de correr, mano Ah, véi Na moral Que eu dei tudo isso de tiro em você, cara Tô me emplacado, hein, galera Vinte de gunstreak agora Bora, véi Vem, cara Vem, vem, vem pra mim Vem pra mim que eu mato você Sua rapariga Beleza Meu Deus Tá vindo um cara aqui Nossa Roubaram meu kill bonito aqui, hein, véi Vem pra cá Porque pelo jeito o nego vai Continuar roubando meu kill, véi Ah, galera Já pegando streakzito Epa Epa, tem um cara aqui no meio Mataram Vai, cara Vai, vem Qualquer coisa tem o meu bagulho, vai What? O meu bagulho não ativou, mano Ah, velho Vinte e dois barra dois, cara Puta que um pariu, bicho Mano, meu colete não ativou, cara Eu apertei o negócio e não ativou, cara Ah, véi Cê tá me zoando, mano Cê tá me tirando, cara Que bagulho não Ah, véi Não acredito, véi Puta vida, véi Apertei o bagulho e não foi, cara Ai, morre, cara Por favor, vai Vamos infernal aí também, ó Nossa, o cara roubou ainda, véi O cara tá foda hoje, hein, mano Escantou quantas minhas skills, mano What the fuck, véi O cara não morre, mano Meu Deus Vem Pelo menos essa roubadeira Serviu pra alguma coisa, hein Ó o cara aqui no lado, beleza Vitória 100 a 47 32 barra 5 Com o implacável pra vocês, galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Seu favorito Se inscreva no canal se você for novo Comente o que você achou Ih, primeiro vídeo de W Já começamos como, véi Vixe, véi Começamos bem, vai E então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like O favorito Se inscreve no canal Comente o que você achou Quer mais vídeo de W, mano Deixa o like aí Assim eu vou saber E eu vou trazer mais pra vocês Valeu, falou Até pro vídeo, pessoal Fui